Marcol Fotos e filmagens digitais Telões e sonorizações Marcol, Marcol Um marco em sua vida Marcol, Marcol É qualidade garantida Marcol, Marcol Sempre o melhor pra você Marcol Marcol Marcol, um marco em sua vida Marcol 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 Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei E foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar E não tanta resposta Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Vivo pra poder sorrir Vivo pra poder buscar O meu lugar ao sol Vivo pra poder sorrir Vivo pra poder buscar O meu lugar ao sol O que eu espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei, foi até melhor Take your body up And drop it on the floor Let the rhythm change your world On the floor You know we're running shit Tonight on the floor Brazil, Morocco London to Ibiza Straight to LA, New York Vegas to Africa Dance the night away Live your life and stay young On the floor Dance the night away Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.